Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, também o Bloco de Esquerda apresenta pelo menos a quarta iniciativa em nome da defesa da transparência dos órgãos de comunicação social e da titularidade da sua propriedade. E nós fazemos-o porque reconhecemos que este debate é um debate central para a democracia. A comunicação social foi nuclear na formação das democracias modernas e o reconhecimento de que a comunicação social deve ser livre e independente é uma necessidade absoluta na garantia de um futuro para a democracia. E, no entanto, aquilo que, por exemplo, a Constituição preserva e protege esta mesma independência, esta mesma liberdade dos órgãos de comunicação social, a realidade desmente. E os sinais são hoje muito, muito preocupantes. Além da crise económica que atinge a comunicação social também, há necessidade de rever o modelo de financiamento, que é o modelo gasto em crise no atual contexto, aos sinais alarmantes que nos vêm chegando da falta de condições para o exercício de qualidade da atividade dos jornalistas, acresce ainda outros sinais não menos alarmantes como aqueles que têm dado origem à Constituição de verdadeiros oligopólios na comunicação social. E esta realidade que vai cruzando todos estes dados tão negros é aquela, por exemplo, que permite olhar para o despedimento e as rescisões em todos os grandes grupos da comunicação social com banalidades nos dias que correm. É evidente que, do nosso ponto de vista, não há qualquer banalidade. Esta situação é dramática, merece uma reflexão crítica e profunda e é também neste sentido que apresentamos mais uma vez esta iniciativa legislativa porque não admitimos, não admitimos no quadro da democracia que, por exemplo, no último caso que conhecemos do Banco Espírito Santo Angola, em que desapareceram centenas de milhões de euros. Bom, e parece que boa parte destas centenas de milhões de euros os serviram a final para, pelo menos, comprar um jornal. Isto é um sinal de alarme para a democracia que o Bloco de Esquerda não aceita. Nesse sentido e porque cidadãos e cidadãs têm evidentemente direito a saber quem são os verdadeiros donos dos órgãos de comunicação social e porque os jornalistas também têm o direito a saber para quem é que realmente trabalham, nós apresentamos esta iniciativa legislativa para garantir a divulgação pública de toda a cadeia da propriedade dos órgãos de comunicação social sem qualquer espécie de subterfúgio ou de exceção, nomeadamente para os paraísos fiscais. E, porventura, pode ser que esta seja a oportunidade dos senhores e as senhoras deputadas olharem de frente para a evidência destes aspectos tão dramáticos, para a existência desta concentração tão perigosa de capitais, de interesses obscuros que têm minado a nossa comunicação social e dar uma oportunidade à resolução deste problema acompanhando a iniciativa do Bloco de Esquerda.